Eu tô tomando essa rega no cabelo de novo, ó Pra frente de CID, ó Pra ter pia, redescaladeira, ó Aí, ó Os carregamentos de terra, ó Tá trabalhando pra ir, ó Tá trabalhando pra ir, ó Ó Tá trabalhando pra ir, ó Tá trabalhando pra ir, ó Tá trabalhando pra ir, ó 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai fazer o que eu faço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ahahahah Eeey Oh Isso não é, ó Não vai ficar mais lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, vai arriscar de novo, segunda tentativa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.